da São Erick Mota, que vem agora ao vivo pra falar de uma história aqui que chega a ser surpreendente. O Paraná, o nosso estado, vai ganhar uma deputada federal a mais. Explica essa história, por favor, Erick. Pois é, Evandro. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Acontece que Rosângela Moura, esposa do senador Sérgio Moura, que foi eleita por São Paulo com 217 mil votos, quase 1% de todo eleitorado de São Paulo votando nela pra ser deputada federal por São Paulo, está mudando o seu colégio eleitoral pra onde? Pro Paraná. E com uma vez que ela faça isso, o que pode acontecer? Que é o que se aventa no meio político? Ela deve vir candidata à Prefeitura de Curitiba pelo mesmo partido União Brasil. Vamos lembrar que o Rosângela Moura morava aqui na capital paranaense, mas aí próxima eleição de 2022 se mudou junto com o seu colégio eleitoral pra São Paulo e agora chegando a eleição municipal está estudando, está mudando, na verdade, já o seu colégio eleitoral pra cá. E o que se fala no meio político é que isso está sendo feito pra ela ser candidata à Prefeitura de Curitiba neste ano. O senador Sérgio Moura, marido de Rosângela Moura, inclusive, está em uma situação eleitoral complicada. No dia 1º de abril volta a tramitar ali o processo contra Moura na justiça eleitoral. E o que também se fala no meio político é que há chances reais de que Sérgio Moura pode perder o seu mandato, que abriria vaga pra uma nova eleição pra senador aqui pelo Paraná. O meio político já está fervendo com todas essas informações. É claro que o portal rique.com.br está te atualizando em tempo real sobre todas essas movimentações. Digita rique.com.br ou pega o seu celular, aponta pro QR Code que está ali no cantinho da tela e acesse o nosso portal. Evandro? O Eric pega aquela laranja de suco do Brasil e espreme, espreme bem. É bem essa história. O que dirão os mais de 200 mil eleitores que votaram em Rosângela Moura em São Paulo? Ela era moradora daqui, votaram nela por causa do Moura, claro. Aí a gente não pode dizer, ah, mas você está desmerecendo a Rosângela pelo trabalho dela. Bem, entendemos que o Moura fez todo o sucesso que fez com a Operação Lava Jato, tanto é que tentou concorrer à presidência, aí depois não conseguiu porque não foi liberado a concorrer por São Paulo ao Senado e veio pra cá, trouxe de volta o título dele pro Paraná. Foi eleito, é senador pelo nosso estado, mas a Rosângela ficou, ficou lá em São Paulo. Concorreu, se elegeu deputada federal e agora vem de volta pro Paraná. É uma deputada a mais aqui ou os parlamentares, a população, os eleitores de São Paulo vão pedir de volta o mandato dela? Acho eu que seria justo, né? Já que ela não é mais uma moradora de São Paulo, não ser mais deputada federal por São Paulo e que alguém de São Paulo assume esse mandato. Mas vai saber, né, Eric? Obrigado. Boa tarde pra você e daqui a pouquinho volta com mais notícias. Vamos agora falar de um festival medieval. É um festival...